E aí galera que acompanha o Silvio Tricolor, mano, tudo suave com vocês? No fim eu consegui colar pro jogo, tô aqui no Morumbi, consegui fugir do trampo E agora, toda me encontrar com a Falange Tricolor Nós estamos juntos aqui com nossos aliados do Mengão Se liguem aí na festa entre Falange e nossos aliados, se liguem aí Libero o Bruneiro, vamos ser, hoje você for, vamos ser, campeão mercurão Sou da Império, libero o Bruneiro Minha volta por trás, né, mano? Calma, calma É, 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 é Oh! Império Rubro Negro, só tem cachaceiro, só tem cachaceiro, só tem cachaceiro, só tem cachaceiro, é isso, os caras são foda, Império Rubro Negro, é falange, tamo junto, porra. É isso aí galera, como vocês viram na live e viram no vídeo de introdução aos aliados do Flamengo, vamos entrar agora no Morumbi e contar com o pessoal da falange, que se Deus quiser vai dar bom, vamos torcer, apoiar sempre, São Paulo sempre o primeiro lugar. Amém. 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 O time me empurrou na hora, foi mal, foi o que deu pra fazer, toda pena essa comemoração vocês viram Aê Leon! Aí ó, o treino tá na torcida do Flamengo hein O treino tá na torcida do Flamengo Aê Leon! Sábado tricolor paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, desde o grande é o seu primeiro Tu és forte, tu és grande, desde o grande é o seu primeiro O treino tá na torcida do Flamengo Ó tricolor paulista, amado, as suas glórias tem tão passado Ó tricolor paulista, amado, as suas glórias tem tão passado Ó tricolor paulista, amado, as suas glórias tem tão passado Aplausos Por Silencio São Paulo! O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. Porque o meu time roda pra fuder, e o nome dele é vocês que vão dizer. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. Porque o meu time roda pra fuder, e o nome dele é vocês que vão dizer. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. O que eu não quero fazer a numerada, eu vou na equipa cada pra sentir mais emoção. É isso aí galera, terminou mais um jogo aqui no Brasileirão. São Paulo empatou com o Flamengo 2x2, estando vencendo duas oportunidades. Eu não entendi a substituição do Aguirre. Eu dou esse empate do Flamengo pra ele, porque eu não entendo o que o Aguirre fez. Não entendi tirar o carneiro pra botar de mar, não entendi. E agora é isso, estamos saindo de novo empatado dentro de casa. Agora, entrega a taça pros caras lá mano, porque fudeu. Como é que pode recuar o time 2x1? É sempre o mesmo eu. Abraço pra vocês.